Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, antes de tudo quero convidar vocês que ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte da sua família, se inscreve no canal, deixa aquele likezão pra estar nos fortalecendo, segue no Instagram, que lá vocês ficam por dentro de tudo. Rapaziada, vocês viram aí que eu vi que vocês estavam reclamando bastante sobre o áudio da minha câmera, eu usava essa camerazinha aqui, essa GoPro, e eu acho que ela deu PT no áudio aí, por isso que estava qualidade ruim. Consegui esse celular hoje pra gravar, vamos ver como é que vai ficar o vídeo aí, depois se deixa nos comentários o que vocês acharam aí, que daí também depois eu vou em busca de um celularzinho, ou outra GoPro, pra gravar o vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, vocês viram aí nos últimos vídeos, que vendi meu caminhão e vou estar comprando outro. Compramos outro, na verdade, já compramos outro, estamos indo hoje lá buscar ele, só que esse caminhão é o seguinte, galera, esse caminhão ele... sabe dizer quanto tempo estava parado? Quanto tempão já, né? Olha, se eu não me engano, ele está uns dois anos parado, galera, dois anos parado, abandonado. Ah, mas por que você comprou um caminhão assim? Galera, como deu os pepinos do meu caminhão, que eu publiquei pra vocês nos últimos vídeos ali, eu conseguia trocar o meu caminhão e por esse que eu vou pegar hoje, entendeu? Pelo menos está pago, porque o que o Paulo Andinho lá sempre fala, está pago, esse aqui também está pago, entendeu, galera? Então, já começa por aí, que é uma coisa boa. É, vou pegar esse caminhão sem dívida, na verdade. Então, é um caminhãozinho velho, é um caminhãozinho que está acabadinho, mas quanto ele está lento de sempre que a gente faz aí, a gente consegue deixar ele legalzinho pra nós trabalhar. Então, galera, como eu estava falando, hoje chegou o grande dia aí, vamos lá buscar ele. Estou com bateria, cabo de chupeta, um monte de coisa no porta-malas ali pra nós estar funcionando esse caminhão. Então, deve, deve, deve estar parado, o motor tudo, acho que uns dois anos que está parado, o cara provavelmente não mexeu mais, né? Diz o ex-dono que de vez em quando ele ligava o caminhão e tal, mas vai saber, né, galera? O jeito é nós chegar lá, botar a bateria, botar um óleo diesel, conferir o óleo ali, tocar o arranque pra ver. A chapa também está aí, vai lá dar uma mão pra nós lá hoje, galera. E, rapaziada, de primeira vista vocês vão se assustar um pouco assim com o caminhão, mas, pelo que eu e o Paulo vimos, é um caminhão assim que tem potencial pra ficar bom, entendeu? Eu tenho umas coisas pra fazer na gabine, mas a gabine dele é bem lisa, bem reta mesmo. É um caminhão que não é de pessoa estranha. Quem me apresentou esse caminhão foi o meu amigo do Volvo. Esse caminhão só fazia São Paulo com o do Volvo mesmo. O do Volvo foi o rovinho dele. E esse caminhão que eu tô indo buscar fazia São Paulo junto, entendeu? Era o ex-dono e o do Volvo fazendo São Paulo direto. Disque direto, toda semana. Então é um caminhão que trabalhava no corre mesmo, entendeu, galera? Só que de aparência tá bem feio. Mas aqui, a gente parou, vamos lá ver. Chassi, essa parada é bem retão, não tem nada de solda. O motor em si não funcionava, vai ser uma surpresa hoje, mas o cara falou que o motor tá bom, então vamos confiar na palavra dele. E no mais assim, cara, é a estética dele. A estética dele tá bem feia. O importante, documento em dia, recibo em branco, já fiz transferência pro meu nome, vou fazer transferência pro meu nome já. Então não tem erro, entendeu? Acho que já começa a melhor parte por aí. Documento em dia, recibo em branco, só transferir, passa pro meu nome do novo dono e já era. Então nessa parte eu já tô bem contente aí, que vai tá ajudando bastante aí, beleza? Galera, ele tá aqui na nossa cidade mesmo, Balneário Camboriú mesmo. Tô indo lá pra buscar ele, fazer funcionar, ver o que precisa fazer. E se Deus quiser, já consegui trazer ele pra casa pra nós dar início aí no projetão. É um caminhão que não se vê direto. É um caminhão assim que é... Não vou dizer que seja raro, mas é bem pouco que tem, né, pô? Tem pouco. Tem bem pouco mesmo, rapaziada. Aqui no YouTube mesmo eu achei bem pouco assim, exemplar pra poder mostrar, pra tirar ideia, alguma coisa. E a gente tem um projeto nele bem da hora, galera. Fazer uma coisa bem da hora, mas sempre vocês vão tá sabendo nos próximos vídeos aí. Vai ser uma coisa assim, tipo, tradicional que a galera faz aí no Brasil aí, erguer, socar a frente e... Ah, pra mim é baixar. Ah, não, a frente sim, com certeza, mas eu tô falando, vou fazer umas outras coisas assim que aqui no Brasil é poucos que fazem, entendeu? Como eu falei, ele é um caminhão bem diferenciado e eu vou fazer uma parada bem diferenciada, porque o que dizem é que os diferenciados se destacam. Vamos ver, vai que... Vai que se Deus quiser, se destaca mesmo aí. Beleza, galera? É um caminhão que... Sobre a parte de mecânica... Ah, eu já vou dizer, é um Scania, uma coisa assim, de Scania, a gente, querendo ou não, um pouco a gente entende. Eu tinha preferência por Scania mesmo, porque eu, particularmente, eu gosto de Scania, o Paulo também gosta de Scania e é aquilo que a gente... que eu sempre digo, a gente tem uma noçãozinha de mecânica, o básico, mas já tem, entendeu? É, já sabe mexer um pouquinho ali em mecânica, pra se acontecer qualquer coisa a gente pode tá fuçando e... conseguimos se resolver aí devagarinho. Beleza? Vamos lá então, galera. É a nossa cidade mesmo, vamos lá buscar lá. Chegando lá eu mostro pra vocês a máquina. Olha, graças a Deus saiu um sol filé hoje aí. A previsão era pra chuva, eu já tava meio preocupado que a gente não ia conseguir mexer. É, choveu a noite, mas a previsão era chover o dia todo hoje. Mas graças a Deus saiu esse sol top aí da galáxia, beleza? Balneário Camboriú, seu trânsito nessa época é normal, galera. Chega essa época aí, todo mundo já vem começar a passear aí, né? Quem não conhece aí, Balneário é a cidade turística, então, meu Deus, chega novembro, dezembro, janeiro, rapaz, não tem quem ande aqui. E aí é todo dia isso aí, ó. Tem que se acostumar aí. Eu só quero ver nevinho com aquela coisa nesse trânsito aí depois, meu Deus do céu. Vai assustar as crianças na rua aí, galera. Tá doido. Olha lá, caminhãozão passando. Na verdade, galera, esse caminhão realmente tá na nossa cidade mesmo, só que ele tá lá do outro lado da cidade, então a gente vai ter que pegar a BR e subir e ir lá pro outro lado da cidade. A nossa cidade é dividida por um rio, entendeu? Pra cá, a gente mora pra cá do rio e a gente mora pra cá. Pra cá do rio. A gente mora pra cá do rio e pra lá é onde que tá o caminhão lá. Beleza? Esse caminhão, galera, tem uma história assim que... Onde que ele tá é sentido as praias, entendeu? Às vezes a gente pegava o carro assim e saía final de semana pra passear um pouco. A gente passava e esse caminhão sempre tava lá parado no mesmo lugar lá e quem diria hoje vai ser nosso, né? Tá doido. Olha, galera, que da hora que esses caminhões aqui não é da cidade aqui, é de uma empresa que puxa... que faz de tudo aí, galera. Olha que da hora que eles fazem nas gabinas do caminhão. Eles fazem ele tipo do exército, mano. Pensa nos caminhãozinhos da hora. Ali, ó, daquele também, galera. É dessa empresa aqui, Terra Brasil. Eles são fortes aqui na cidade, galera, nessa... negócio de terraplanagem. Aí os caminhões deles é tudo camufladão, assim, ó. É top da Galáxia. Então, vamos que vamos, rapaziada. Chegando lá eu mostro pra vocês. Nossa missão hoje é... é chegar lá, botar bateria, conferir bem, tocar arranque e... botar pra acelerar. Trazer ele pra casa pra nós começar a mexer nele. Então, como eu falei, é um caminhão que precisa ser feito um projetão nele. Vamos... tá dando início hoje ainda mesmo. Já tem que ir atrás de material, tem um monte de coisa pra fazer aí. Você tem que ter a interna também. A interna, a interna eu quero fazer estilo 112, assim. Marronzinho. Vai ficar top, rapaziada. Deixa nos comentários que caminhão que é, rapaziada. Deixa nos comentários aí que caminhão que é. Eu acho que vocês vão ficar do queixo caído aí. Que é uma coisa bem diferentona aí, galera. Mas eu acho muito da hora. Realmente é uma coisa bem da hora, assim. E os nossos projetos, nosso... projeto que tem pra esse caminhão vai ser uma coisa bem diferenciada que eu acho que vai chamar bastante atenção de vocês aí. Gostinho? Olha a city aí, galera. que dizem que é a Dubai brasileira. E aí, galera. Qual é a Anárquica, por um citador? Rapaziada, aquela... aqueles prédios ali, ó. É bem famoso aí. Acho que... todo mundo já ouviu falar desses prédios aí, ó. Tem aquelas torres gêmeas aqui de... Bom, né, a Anárquica Bruta. Tem quantos andares esse prédio aí mesmo? Pô, é 90, né? É, é 80 e pouco. 80 e quase 90. E dizem que lá na cobertura... Dizem não. A cobertura lá é do Neymar, né, em cima lá, rapaziada. Acho que muita gente já ouviu falar disso aí porque na TV passa direto, mano. Você tá doido. Bom... Acho que é maior da América Latina. Da América Latina. É. Do Sul? Do Sul? Ah, tá. É top, galera. Estamos chegando. Mais um KM, mais ou menos, aí. Estamos chegando. Positivo. Chegando a ver a nossa Arataca. Que nem o do voo chamamos caminhão no Arataca. Olha aí, galera, esse torre aí, ó. O negócio é gigante, mano. Você tá doido. Bom, galera, é o seguinte, rapaziada. Eu trouxe esse vídeo pra vocês aí hoje pra atualizar vocês. Compramos mesmo o caminhão, né? A partir de hoje eu quero mostrar passo a passo pra vocês eu vou jogar... Começar a jogar dois vídeos no dia. Fazer de tudo pra jogar dois vídeos no dia, beleza? Então, é como eu falei, eu quero trazer o passo a passo desse caminhão. Já tô vendo ele ali, galera, mas não vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Tá? Mostra tudo. Olha aqui, ó. Aí, rapaziada. Chegamos, ó. Tá aí, ô caminhãozão, ó. Você tá doido, ó. Você tá doido. É, galera, a gente... Como eu falei, já chegamos aí. Vocês vão ver no próximo vídeo. Não é aquele caminhão que eu mostrei pra vocês aí, não. Mas vocês vão ver aí no próximo vídeo. Vocês tão vendo aqui do lado aqui, ó. Não é também. Beleza, galera? Então, é o seguinte que eu tava falando pra vocês. A partir de agora eu vou começar a soltar dois vídeos no dia porque eu não quero deixar passar nada em branco desse caminhão. Quero mostrar tudo, tudo pra vocês. Passo a passo que a gente vai fazer nesse caminhão aí. Quero que vocês deixem nos comentários aí qual caminhão que é que tá vindo agora aqui pro canal. Eu vou deixar surpresa pra vocês. Deixar vocês ficarem pensando bastante aí pra no próximo vídeo mostrar pra vocês o novo caminhão aí. Beleza? Galera, então como eu falei se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito deixa o like pra estar nos fortalecendo. Segue no Instagram que lá vocês ficam perdendo tudo que estamos fazendo. E rapaziada, tá pago que nem o Paulandinho fala, tá pago. Pelo menos esse tá pago, beleza? Nos últimos vídeos expliquei pra vocês o que aconteceu com o meu caminhão. Quem não viu procura aí nos vídeos passados e vai lá se informar vai lá assistir o vídeo pra vocês verem o que que realmente aconteceu no meu caminhão que eu tive que acabar entregando ele pra tá pegando esse de hoje. Beleza? Galera, então tamo juntos até o próximo vídeo próximo vídeo eu vou revelar pra vocês o novo caminhão e é isso aí rapaziada tamo junto até o próximo vídeo e valeu! e valeu!